Léo, cola aqui, cola aqui Aqui onde o meu companheiro? Aqui onde eu to? É bom de mira em Caraca, eu não sabia que da pra jogar assim não Ô cara, eu ia pegar isso Puta que mal Gastei tudo meu Porque eu ia pegar isso Olha aqui, ô Lucas Olha aqui, ó Eu dormi no ponto Entrei no banco da praça Tem gente pousando aqui Olha só pra frente Olha só pra frente Ó o caralho Ah, olha o cara aqui Nossa senhora Cara, o cara é ser eliminador Porra mano, no meio do bagulho Eu apertei o bagulho gesso pra dar um abraço Véi